TV Artilheiro Campeonato Cearense Pelo que você fez na Taça São Paulo Eu penso que você não foi mal, mas o que você pensa? Eu escutei o treinador falando, me dediquei Deu o meu melhor Aí que, por mim, eu achei que eu fui bem Aí agora eu vou nessa semana aí trabalhar firme e forte E ir pra próxima partida e ver o que ele vai proporcionar pra nós Acho que você pegou um bom goleiro pela frente Porque se fosse outro goleiro com nível menor que o Diego Aquela sua bola chutada no canto ainda tocou no chão antes Ele fez uma defesaça Verdade Chutei ali, me arrisquei, arrisquei de fora da área É uma característica muito boa minha, chutar no gol Ele teve a sorte e fez a defesa Mas isso aí, no próximo jogo, que você tiver oportunidade Eu vou tentar de novo, até fazer o gol Você tinha uma função, uma pedido do Lisca Pra fazer no jogo e você a cumpriu? Cumpri, ele pedia pra eu fazer as jogadas assim no fundo E nos espaços, e no meio Fazer parede E fazer o que eu sei, né? Gol Que, infelizmente, hoje eu não fiz Mas eu vou pra próxima partida ver o que ele vai ter Que dá aí pra nós Qual foi a maior dificuldade que deu pra sentir ser o jogador Que tava na base, no Sub-20 De repente vai pro profissional Qual a primeira dificuldade que você sentiu? Dificuldade todo mundo sente, né? De todas as partidas Depende de qualquer partida Seja esse time que jogou Guarante Juazeiro, Fortaleza, qualquer um A pegada é diferente do Sub-20 A gente tem mais força E é mais técnica, né? Porque Sub-20 é mais correria Uns querem se destacar mais que os outros Essa aí é a diferença Essa é a primeira do que você espera Muitas outras oportunidades? Sim, sim Esse aí eu acho que Ele vai me dar mais oportunidade E eu vou tentar agarrar o máximo Tentar agarrar Dizem, né? Que o bom jogador Ele não só joga ali em campo Ele se diverte Ele se sente bem Você sente você? Eu me senti mais aliviado O nosso time saiu com a vitória Nós foi bem Podia dar mais Um pouquinho mais, né? Mas agora vamos Descansar E vamos ver o que o Liska tem pra nós Pra próxima partida TV Artilheiro